Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bom, então, tendo os modelos coordenados, o que a gente pode fazer aqui agora no auge? A mesma coisa que a gente fez o Navisworks na aula anterior. A gente tem todos os projetos aqui no mesmo ambiente, vindo de origens diferentes. Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha só que bacana isso. Isso tudo que eu estou fazendo na plataforma web, eu vou mostrar depois na prática no aplicativo, lá no terreno onde essa obra vai ser executada. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui em modelos federados e o que acontece aqui? Criar um novo modelo federado, onde eu posso dar um nome aqui para o meu modelo, eu posso adicionar aqui um thumbnail, uma imagem que vai identificar esse modelo federado e aqui eu adiciono todos os modelos deste modelo principal, que reúne todas as disciplinas. Só que eu só tenho um aqui, né? Como que eu faço para carregar os outros, pessoal? Olha só, lembra do My Projects? Todos aqueles que estão carregados. Eu não preciso enviar apenas do Revit. Agora, com a plataforma web, eu posso simplesmente vir aqui em Upload Projects e carregar arquivos IFC e FBX. FBX, eu vou falar no finalzinho do curso também como é que a gente pode carregar. O Marcelo Rosbach também, que é especialista nessa área de renderização, de realidade aumentada, realidade virtual, vai mostrar para vocês como trabalhar com o 3D Max, com o FBX, se eu não me engano também. Mas agora a gente vai falar de IFC, porque IFC praticamente qualquer ferramenta do mercado de engenharia, arquitetura e construção vai exportar nesse formato. Então a gente praticamente nem precisa do plugin, né? A gente tem aí uma uma infinidade praticamente aí de possibilidades, porque a gente pode mandar direto do aplicativo. Ou melhor, a gente pode mandar direto do aplicativo e também pode mandar agora através da plataforma, tá? Poderia até simplesmente fazer o seguinte, ó. Se eu não tivesse o aplicativo para o Revit, eu viria aqui, ó, exportar via IFC, tá? Lembrando sempre de trabalhar com coordenadas compartilhadas, tá? Vem aqui, exporto, ele vai exportar aqui para o meu computador e depois eu encontro aqui o arquivo. Como que a gente faz isso, pessoal? Olha só, eu já tenho os arquivos IFC, tá? Você vai descer a página, você está assistindo esse vídeo agora aqui na plataforma, engenharia BIM e AD, você vai minimizar o vídeo, tá? Você vai tirar ele da tela cheia e vai descer a página. Você vai encontrar um link e esses três arquivos que a gente vai utilizar agora estarão aí disponibilizados para vocês. Só clicar no link, tá? Eu vou escolher aqui o arquivo, eu vou vir aqui em Dropbox, que é a minha aqui. Isso daqui, revisão 12, coordenação. Então, a gente já mandou a estrutura. Eu tenho a estrutura em IFC aqui para poder trabalhar lá em outras ferramentas, tá? Mas a estrutura, ela já foi enviada diretamente do Revit. Agora, eu quero mandar o elétrico. Esse elétrico foi exportado direto do KeyBuilder. Lá no finalzinho do curso também, eu vou explicar como exportado o KeyBuilder, como exportado o Eberic, como exportado o Cipetad, tá? Então, a gente pode, de qualquer uma dessas ferramentas que eu citei agora, qualquer ferramenta que gera o IFC, a gente pode utilizar o Algen, tá? Se não tiver o plugin, exporta o IFC direto. Então, eu vou mandar o elétrico primeiro, IFC. Só que aqui é o seguinte, ó. Deixa eu colocar... Vou colocar o mesmo nome aqui, tá vendo? Vou só dar um CTRL-C aqui. O elétrico e o nome do projeto vai ser o mesmo. Vem aqui e faço o upload. Ele vai lá... Eu vou pausar o vídeo enquanto faz o upload, tá? Olha lá. Upload feito com sucesso. E funciona igualzinho no aplicativo, tá? Você também vai receber um e-mail do Algen na sua conta, dizendo que o seu modelo foi enviado, foi processado com sucesso, vai receber o QR Code. É igualzinho, foi feito lá com o Revit. Então, agora a gente fecha aqui. Eu vou mandar um outro, tá? Pega um IFC aqui, ó. E agora eu mandei o elétrico, agora eu quero mandar o hidrossanitário. Vou só copiar esse nome. Ó, HDR12, revisão 12. E vou enviar também. Vou pausar o vídeo. Pessoal, upload feito com sucesso também. O que acontece? Fecho aqui. Quando eu venho em My Projects, olha só. O elétrico já apareceu, tá? Em algum momento ele vai aparecer aqui também o hidráulico. Quando a gente clica aqui no elétrico, então, agora ele vai aqui e vai fazer o carregamento, tá? Vamos ver como é que chegou aqui o elétrico. Lembrando que o elétrico veio do KeyBuilder, o hidrossanitário veio do KeyBuilder. Essa estrutura veio do TQS, mas depois ela foi atualizada em um arquivo RVT. E olha só, olha o arquivo elétrico aqui, tá? E aqui, mesma coisa. Se eu quiser vir aqui e colocar um ponto de referência, ó, tá aqui. Tá bem no cantinho. É porque o quadro aqui de energia, ó, ele tá bem aqui pertinho aqui da entrada. Inclusive, acho que até 1,20m aqui, que é a medida aqui que foi condicionada aí nas regras do condomínio, né? Então, por isso que ele tá pertinho aqui do ponto 0,0, que é o mesmo ponto 0,0 da estrutura, o mesmo ponto 0,0 do hidrossanitário e do arquitetônico. Olha lá, 0,0, tá? Então, eu vou fechar aqui. Vamos atualizar aqui e ver se já chegou o outro hidrossanitário. Vamos voltar aqui. My Projects. Olha só, já chegou também o hidrossanitário, tá? Então, agora a gente vem aqui e carrega ele também, separado. Percebam o seguinte, olha só. Tá aqui também o nosso hidrossanitário, tá? Então, eu tenho aqui já atualizado uma parte aqui do meu... da minha tubulação aqui de águas pluviais. Tenho aqui meu abastecimento de água, minha alimentação, o esgoto, água quente e água fria, definidos aqui também, tá? E agora, o que a gente vai fazer na próxima aula? Vou mostrar pra vocês como juntar todos esses arquivos, todos esses projetos.